A gente ainda tá grávida, né? Com a mão na barriga. Acho que sim. Vai ter no ultramar, em Terra Luz, a nossa antiga metrópole, foi por lá que ela saiu de vídeo. Nós estamos em Sintra, que é uma vilazinha aqui perto de Lisboa. E pra provar pra vocês que nós estamos em Portugal, olha só, olha que beleza. Olha aqui, o sujeito centralizou, ele pensou pra fazer isso. Ele botou, o número da casa dele é um três, não é verdade? Mas olha só, ele pregou bem direitinho, ele mediu os lados e fez isso, essa beleza. Não é bom? Aqui, olha, é onde eles fazem aqueles famosos pastéis de Belém, que segundo o Daniel, que é meu cameraman atual, aqui que tá aqui atrás, me contou, que os pastéis, esses doces portugueses, eles contêm muitas gemas de ovos, porque as freiras faziam nos conventos e elas precisavam das claras pra engomar os colarinhos, não é isso? E aí sobravam as gemas, é isso mesmo? Por isso, o nosso pastel é só ovos, leite e açúcar e farinha e água para o suco, não leva nada. Não leva nada? Não, senhor. Mas é tão levinho. Vocês não sabem o que é, vocês vão ficar morrendo de inverno, porque eu já comi quatro, não posso comer mais um. Então, quando eu tive a ideia de fazer um negócio aqui, eu já tinha me entupido. Aqui é o mosteiro de Jerônimo e ali na frente tem o mar. É o mar, Daniel? Isso. É o mar que tem ali, o Tejo. Então não é o mar, Daniel. Pode deixar, ele queria apagar, ele queria apagar essa burrada que ele falou. É o rio Tejo, que dá ao mar. Aqui também, em Portugal, também é assim, o rio da Vale, entende? Mas ali, atrás desses pinheiros, assim, tem um monumento aos navegantes que foi feito pelo Salazar. O Salazar foi ditador aqui durante mais de 20 anos. E, por incrível que pareça, está tendo uma votação aqui do homem mais importante, o homem de Portugal, o homem mais importante de Portugal. E sabe quem que parece que vai ganhar? O Salazar. Tá entendendo? Aqui dentro da igreja dos Jerônimos, nós temos Vasco da Câmara, Murtinho, e temos também o Camões, olha lá. Olha como é que fica bem. Parece que saiu daqui, já não está mais aí. Foi enterrado inicialmente, mas ele não gostou muito de ficar aí, por problemas. Então, saiu. E lá dentro do mosteiro mesmo, tem Fernando Pessoa, lugar de muita... e brisos cultural. Só para vocês terem uma presa, isso daqui é o pátio do mosteiro dos Jerônimos, como disse o Daniel, em estilo manualino. Então, Manuel tinha muito bom gosto. Vamos lá? Beijo. Que beleza. Eu não posso contar isso para vocês, assim, quando tem uma equipe portuguesa atrás de mim, mas agora como eu estou com o Daniel, vou contar para vocês o que acontece, eu estou com problemas na internet, né? Então, eu liguei para o meu hotel, o hotel cinco estrelas, tudo funciona supostamente muito bem. Liguei para baixo e falei, olha, vocês podem me mandar um técnico de informática? Ah, não, infelizmente, hoje não temos. Ah, que pena, então não tem ninguém que possa me ajudar com o meu computador? Pois sim, o técnico? Ah, então tá bom, então por favor me mande o técnico. Eles mandaram o rapaz, eu não sabia nada de computador, ele olhava assim para o meu mouse, por exemplo, como se fosse uma capivara. Assim, uma coisa estranha em cima da minha mesa, eu olhava, apertava e tal. Eu falei, o senhor não sabe o que você está fazendo, né? Não. Aí, vou chamar o colega. Ele chamou o colega, sabe quem era o colega? O porteiro. Ele subiu o porteiro para resolver, também, lógico que não resolveu nada, era só isso para contar, depois a gente fala de português, que eles são esquisitos, mas é assim mesmo, né? Você não fez nada. Mas a gente vai contar para você agora o que aconteceu enquanto o Baitê estava em Portugal. Recebemos um e-mail, ela escreveu, dizia assim, não estou conseguindo mandar e-mails de Portugal. Eu já estava apertada. E nós fizemos um e-mail e pensamos, iiiiih! É melhor ela voltar logo. Ela está com problemas. A gente está um pouco avariada, não é? A gente está pegando jeito. É melhor a gente falar assim, iiiih, é melhor ela voltar logo. Aqueles técnicos estão se confundindo. Eles se confundiram. Não estou conseguindo, não é? Muito divertido. Beijos, até semana que vem. E a gente... E a gente...